Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já sou. Quando a alma gritou, percebi que o amor, machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão, dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim e você. Deixo tudo em fim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor. Eu pertenço ao vento. Vou te dar o meu corpo, pois ele, precisa de carinho. Eu pertenço ao vento. Mas só quero te dar, minha alma pra amar, pois ela tem espinhos. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Que ilusão, dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim e você. E você, você quer aprender a tocar teclado? Na sua casa, você quer saber como? Entre no link aqui embaixo e informe-se. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Que esse amor, vai fazer você voltar. E espero, que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai saber que estou te amando. E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência. Na esperança dos bons tempos te tocar. E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência. 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 Legenda Adriana Zanotto Doi, sentir que o nosso amor aos poucos tá morrendo Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei, meu coração a você eu entreguei Sua indiferença me matava, eu chorei Estamos juntos, sentindo solidão Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei, de presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida é seu bem e para você Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei, de presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida é seu bem e para você Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele, morreu de repente Nossos beijos já não tem o mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Bilhados de solidão É o fim Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se é nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Em outros corações Em outros corações É o fim Nesta nossa fantasia Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito Sentir no peito o verdadeiro amor Sentir no peito o verdadeiro amor Vamos tentar nos achar Vamos tentar nos achar Em outros corações Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Coração, dação, bebe essa comigo, saideira da solidão. Oh, coração, hein, com o Robsonção. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento. E este medo de perder você que eu amo, me faz tão fria e indiferente às situações. Oh, confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. Num quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe depois no meu caminho. Pra me mostrar que eu não sou nada sem você. São tantas coisas, temos até a plateia contra e a favor. Apostadores da nossa grande dor. Só mesmo o amor, de corpo e alma pra vencer essa batalha. Seguirmos juntos pra quebrar essa batalha. E receber das mãos divinas o troféu do amor. Eu vou confessar. Eu vou confessar. Reducirei você de tanto louco. Mesmo morrendo, sufoguei a minha dor. Num quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito que conheci você. Não acredito que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho. Não acredito que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho. Não acredito que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho. Pra me mostrar que eu não sou nada sem você. Ando pelas avenidas, onde tantas vezes nós dois passeamos. Por entre os carros que passam, eu desesperado vou te procurando. Deixo altos edifícios, muito coloridos, gente a correr. Mas entre o povo que passa eu não vejo você. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Paro de frente ao cinema, que lindo cartaz. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Na casa de uns amigos, outro dia eu fui passear. Enquanto eles brincando. Enquanto eles brincavam cantando, eu estava num canto a chorar. Namorei outra garota. Namorei outra garota, que sinto vergonha até em dizer. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Só porque ela parecia um pouquinho você. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Do amor, devemos conversar. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Eu sinto que é preciso. Se você ficar calado, eu perco a coragem de falar do sentimento que me invade. Eu não tenho culpa, muito menos você. Sei que é difícil, a gente entender. Que o amor está, e não é só uma atração. Quando você olha, eu sinto que é paixão. Quando você olha, eu sinto que é paixão. Quando eu desfaço, desfaço com razão. Não tô preparada, pra te receber. Quando você olha, eu sinto que é paixão. Quando você olha, eu sinto que é paixão. Quando eu desfaço, desfaço com razão. Não tô preparada, pra te receber. É amor demais que está em nós. É o medo de querer. Tudo isso é armadilha, faz parte da própria vida. Sabe Deus no que vai dar. Quando eu tive calor, minha voz. Pois não quis acreditar. Tô com o corpo arrebentado, de olhar apaixonado. É melhor a gente conversar. Sei que é difícil a gente entender. Que o amor está, e não é só uma atração. Quando você olha, eu sinto que é paixão. Quando eu desfaço, desfaço com razão. Não tô preparada, pra te receber. Quando você olha, eu sinto que é paixão. Ai, quando eu desfaço, desfaço com razão. Não tô preparada, pra te receber. Tudo isso é armadilha, faz parte da própria vida. Quando eu desfaço, desfaço com razão. Eu sinto que é paixão. Eu sinto que é paixão. Isso é armadilha, faz parte da própria vida. Tudo isso é armadilha, faz parte da própria vida Sabe Deus no que vai dar Pois não quis acreditar Tô com o corpo arrebentado, de amar apaixonada É melhor a gente conversar E olhar apaixonado, é melhor a gente conversar Desde me renascer, viver e crescer e morrer em paz A nossa estrada, era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada E você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia tal carta, que você não me amava E tinha que partir E ia embora com o outro, e eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma Procurei em minha alma Algo pra me esquecer Fiquei na loucura Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte a nossa cama E venha me aquecer E não vai mais embora Se você for alguém chora Esse alguém sou eu E não vai mais embora Se você for alguém chora Esse alguém sou eu E não vai mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vai mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, despechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai por de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai por de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas Eu pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Meus pensamentos tomam forma Mas eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videoteiro Que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Tô indo agora Pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa Pra deitar Em minha volta A sinfonia de pardaz Cantando para a majestade Sábia A majestade Eu sabia Tô indo agora Tomar banho Do castelo Quero adentrar Nas matas Onde eu chance A Deus Aqui eu vejo Plantas lindas E cheirosas Todas lindas Do passagem Perfumando O povo O meu Tô indo agora Pro lugar Todinho meu Quero uma rede E que só Jornal da rede Mãe Em minha volta A sinfonia de pardaz Cantando para a majestade Sábia A majestade Sábia Esta viagem Dentro de mim Foi domanda Vou voltar a realidade Pra este mundo De Deus É que o meu eu Este tão desconhecido Jamais serei Grande Este mundo Sou eu Tô indo agora Pra um lugar Todinho meu Quero uma rede Preguiçosa Preguiçosa pra deitar Em minha volta Simfonia de pardaz Cantando para a majestade Sábia A majestade A majestade Sábia A majestade A majestade Sábia A majestade Sábia A majestade Sábia Sábia Amigo Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado Estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou de amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em como Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Desvemos é mesmo comemorar Pra que sofrer com mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigos, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer com mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também E você merece ser feliz também